Fala galera, beleza? Beleza? Jaime Fernandes, Impérios Academia Mais um treininho, hoje posterior de costas e ombro E hoje com o meu parceiro aqui de treino Jonas, vamos rebentar e mostrar pra vocês aí o nosso treino Se liga, se você não é inscrito no canal, entra, curte, compartilha, ativa o sininho e solta a vinheta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL